Bem-vindo! Meu nome é Lucimara de Moraes. Hoje, além da informação que você sempre encontra no meu canal, eu trouxe uma lição de casa para você. É, exercício que você vai fazer. E aí o compromisso nosso é o seguinte, você vai fazer esse exercício e vai voltar aqui nos comentários para contar como foi a tua história, como que foi esse contato com essa manifestação. O que eu quero neste exercício, neste vídeo de hoje, é mostrar para você como é fácil manifestar. Muita gente fala para mim, como é fácil para manifestar? Como que eu posso saber se eu estou manifestando? Como que eu posso saber se o meu resultado vai ser aquilo que eu estou escolhendo? E nesse vídeo de hoje, muito mais do que uma lição sobre isso, eu quero te trazer esse dever de casa. Antes da gente entrar no tema, vamos lá, se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre, te inscreve, aproveita esse tempinho antes de eu entrar no tema. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. dá um curtir, que a curtida para o YouTube traz também a possibilidade que outras pessoas possam conhecer esse vídeo da mesma forma que você está tendo esse privilégio. E é claro, me encontra nas redes sociais para ter novidades dos bastidores de cada vídeo que você acompanha aqui no meu canal. Gente, o desafio de hoje é muito fácil e muito simples. E eu trouxe essa informação porque muitas pessoas querem saber ah, mas eu consigo manifestar certas coisas e outras não. e eu vou provar para você que no universo, como tudo é uma coisa só e a manifestação ela é fácil, você não tem que nada para manifestar, eu vou te dar uma lição de casa e uma experiência para você fazer. Ou seja, faz um teste, não custa nada, você vai testar e vai ver como é simples manifestar algo que você considera fácil, pequeno, para aquilo que você tanto quer. As pessoas separam isso, ah, mas para manifestar uma coisa pequena eu consigo, para manifestar problema vem rápido, para manifestar gripe, como as pessoas já comentaram para mim aí em comentários de vídeos anteriores que conseguiu manifestar. É claro, sempre vai conseguir. E o objetivo de hoje é fazer com que você aprenda. Se tudo no universo é uma coisa só, se você consegue manifestar tudo aquilo que você tem na tua mente, então, vamos começar com essa experiência para você ver. Uma borboleta azul. Aí você vai dizer assim para mim, quantas vezes eu tenho que mentalizar, quantas vezes eu tenho que visualizar, quantas vezes eu tenho que escrever, quantas vezes eu tenho que falar. Não tem que nada, apenas pense na borboleta azul. E solte, por favor, solte. O que é soltar? Esquece esse negócio. Você vai pensar agora em uma borboleta azul. Não precisa escrever 55 vezes, ou 33 vezes, ou não sei quantas vezes. Não precisa fazer um quadro de visão com esse negócio. Não precisa ficar fazendo mantra. Não precisa nada. Você não tem que nada. Só escolhe. Borboleta azul. E aí, você pode fazer da seguinte forma. Você pode tomar nota do dia de hoje, que você está vendo esse vídeo. E aí você toma nota para ver quanto tempo vai levar para que você veja uma borboleta azul. Já vou te explicar. Vale borboleta na revista? Vale. Vale no outdoor? Vale. Vale no Facebook? Vale no WhatsApp? Vale qualquer tipo de borboleta. Seja ela borboleta física, que passou no jardim da tua casa. Seja uma imagem que você viu no Face. Seja algo que você viu no outdoor. Não importa aonde. Desde que você veja a imagem ou a própria borboleta e te remeta na hora, faça essa ancoragem com isso que eu estou te ensinando a fazer. Faz esse teste. Aplica isso na vida. Veja quanto tempo isso leva para vir para a tua realidade. Aí tem um detalhe. Eu sei que você vai dizer assim, ah, quanto tempo. Então, em quanto tempo isso tem que acontecer? Não existe regra. Eu só quero que você faça essa conexão e veja quanto tempo vai levar para vir para a tua realidade. Porque o objetivo é o seguinte, talvez a primeira vez pode levar um tempo curto, pode levar um tempo mais longo, mas todas as vezes em que você for fazendo esse exercício tão simples, você vai perceber como vai ficando mais fácil de você manifestar essa borboleta. Ah, mas o que tem a ver manifestar a borboleta na minha vida? Do mesmo jeito que você vai atrair, vamos dizer assim, uma foto ou a própria borboleta, ou o que quer que te leve a essa imagem que você criou na tua mente, que é uma borboleta azul, é a mesma facilidade para você criar aquilo que você quer. O teu desejo, o teu sonho, o relacionamento, o que quer que você queira experimentar, é o mesmo trabalho. Mesma coisa que você vai fazer agora, que você vai aprender, que você vai colocar em prática na tua vida e que vai funcionar e que é fácil, é para você conseguir e conquistar aquilo que você deseja. É isso que eu quero que você aprenda e aí você mesmo vai fazendo e vai criando essa habilidade. E pode ter certeza que vai funcionar todas as vezes. Só que eu não quero que você fique com ansiedade. Ai Lu, já fiz! Aí depois você vem aqui nos comentários e fala, já fiz e ainda não aconteceu, vi borboleta de tudo quanto é cor, menos azul, vale assim, vale assado. Vale qualquer tipo de borboleta desde que seja a azul, nesse caso em específico. Se você for teimoso e quiser escolher outra cor de borboleta para fazer no teste, também não tem problema nenhum. A sugestão que eu te dou é essa, tá? Foi assim que eu utilizo, foi assim que eu aprendi, mas você pode escolher da forma como você bem entender. Contanto que você não fique com ansiedade, não fique procurando por borboleta, viu? Não vá para a internet procurar para ver se acha. Também não adianta você colocar lá no Google borboleta azul, é óbvio que vai aparecer 500. Vamos usar a inteligência e o bom senso aqui para fazer isso eletromagneticamente falando, para vir, para atrair, tá bom? Essa é a forma que eu vou provar para você como é fácil, como dá para manifestar. E aí você volta aqui nos comentários para me contar quanto tempo levou, como foi que fez, como foi que aconteceu, quantas borboletas você viu e quantas vezes você já utilizou esse exercício, entendeu? Bora lá! Gostou desse vídeo? Dá um curtir, compartilha com as pessoas, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e me encontra lá nas redes sociais. Deixa aqui o teu comentário, viu? Para eu saber como está indo a experiência para você. Um beijo! Tchau, tchau!